Perto conosco A minha alegria atravessou o mar Que entrou na passarela Fez um desbarco fascinante Diga o maior Será que eu serei o dono dessa festa? Um rei no meio de uma gente tão bonita Eu vi cheio de euforia para desfilar O mundo inteiro espera Hoje é dia do riso xará Levei o meu samba pra onde santo do rezar Quanto o mal olhar eu caio pela rua Eu levei o meu samba pra onde santo do rezar Quanto o mal olhar eu caio pela rua Acredito! Acredito! Eu levei o meu samba pra onde santo do rezar Canta, canta! Canta, canta! Canta, canta! Canta, canta! Canta, canta! Canta, canta! A beleza de ser um eterno aprendiz A beleza de ser um eterno aprendiz Canta, canta! A beleza de ser uma fé Eu sei Que a vida vai ser melhor e será Mas isso não impede que eu repito Brasil, Brasil Mostra a sua cara Quero ver quem paga Pra gente ficar assim Brasil Qual é o seu negócio Sai desse chão vivo Todo brasileiro Todo brasileiro Brasil Mostra a sua cara Quero ver quem paga Pra gente ficar assim Brasil Qual é o seu negócio No nome do seu negócio Confie em mim Brasil 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 Brasil